Itiúba está escalada e vai a campo com essa escalação aqui. 1 para Joilton no gol, 2 para Jo, 3 para Zé do Rancho, 4 para Railson e 6 para Pido. Parte defensiva, 5 para Klisma, capitão, 7 para Willian, 8 para Bill e 10 para Renivaldo. O ataque formado com 9 de bala e 11 eri, essa é a escalação de Itiúba para o confronto entre Santa Luz. No banco tem 12, Railson, 13, Rangel, 14 bola, 15, Rafa, 16, Matheus, 17, Del, 18, Rony, 19, Emerson, 20 para Pedrinho e 21 para Kaique. Essa é a escalação de Itiúba, banco de reserva. Repetindo, titular, 1 para Joilton, 2 para Jo, 3 para Zé do Rancho, 4 para Railson, que vai jogar no lugar do Zulinho, porque o Zulinho se machucou, sentiu a coxa e 6 para Pido. 5 para Klisma, capitão, 7 para Willian, 8 para Bill, 10 para Renivaldo, o cara que fez o gol da vitória de Itiúba. 9 para Debala e 11 para eri. Essa é a escalação de Itiúba para enfrentar a equipe de Santa Luz. Danilo, com você agora, trazendo aí, isso, então o Sandoval vai passar aí a escalação da equipe de Santa Luz. Muito bem, meu caro Maílson Araújo. Olha, o Maílson trouxe aí a escalação da seleção Itiúbense. Agora a gente traz a escalação da seleção Luzense. Luzense, no momento nós só temos a escalação dos titulares. Olha, a seleção Luzense, ela vem a campo com 1 Berg, 2 para Preá, é o Ligerinho, é o Correria. Da direita da seleção Luzense, 3, Romilson, 4, Tuim, 6, Mumu. Mumu veste a 6, é o ala esquerdo da seleção Luzense. 5, Val, 7, Júnior Delmiro, 8, Fábio Santa Luz. É o Fábio, viu? É uma das peças principais da equipe. Pouco atuou na seleção, mas hoje vem com ele Fábio, 10, Edson, 9, Batora e 11. É o Correria lá na frente, o jogador Laerte veste a camisa do número 11. Nesse exato momento está tendo um aquecimento da equipe de Itiúbense, já está pronto. Só esperando mesmo a equipe de Santa Luz, que vão fazer aí, estão fazendo a comemoração inicial com a torcida. A torcida de Santa Luz se compareceu com um grande número. Muito obrigado a você, internauta, a você nos acompanhando aí na TV Imagem. Estamos no YouTube, viu? É, TV Imagem. Aí lá no YouTube, TV Imagem de Cansação. Portanto, estamos ali, né? Momento de oração ali, minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, Andor. Autoriza a arbitragem, já tem bola rolando. Melhor ali para Santa Luz, perdeu a bola. Olha o Bil, dominando na meia esquerda aqui do campo de ataque. Olha o Bil, voltou aqui com o Renivaldo. Olha o Renivaldo, abre jogada aqui pela ponta esquerda, buscando o Pido. Olha o Pido, levanta a cabeça. Bola meia altura para dentro da grande área. Chegou a tirou! Bola meia altura para dentro da grande área. Chegou a tirou! Bola meia altura para dentro da grande área. Chegou a tirou! Atou! Gol! Gol! Titiuba! Renivaldo! Renivaldo! Esse menino não é brincadeira! Renivaldo, camisa 10! Quando eram decorridos! Cinco! Cinco minutos do primeiro tempo. Ele na área ao perigo. Renivaldo foi lá. Falou, sai que é tua! O goleiro não saiu. Ele escolheu o canto direito do goleiro. Bola bem batida, viu, Sandoval? A oerinha ali, parou a bola. E o jogador aí fez esse belíssimo gol. Placar do jogo total, nesse momento. Foi o primeiro jogo lá na cidade de Filadélfia. Foi dois, foi um a zero. Esse é o número 11. Ele vai para cima, ali é o camisa, o número 13. No campo de ataque para a seleção de Santa Luís. Caiu. Esse 13, ele acabou entrando. Ele não estava no jogo. O camisa, o número 13. Ele vai para favor da seleção de Santa Luís. Por ali o Mumu. Também tem... Olha o Mumu. Levantou direto! Olha o Mumu. Levantou direto! Olha o Mumu. Levantou direto! Gol! Gol! De Santa Luís! Mumu! 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 Camisa de número 6. Esse é o pai da criança direto! Direto, hein, garotinho da Dilução? Foi uma falta cobrada. Gol por cima do goleiro. O goleiro se antecipou muito, Sandoval. Estava fazendo belíssimas defesas. Se sentiu confiante na barreira. Tendo que começar aqui com o Val. Ainda no campo de defesa. Aparece aqui o jogador da camisa de número 3. O Romilson. Ele abre jogada com o Mumu. Ainda no campo de defesa. Lá do direito do campo. Ele carrega, recolhe. Procura com quem jogar. Dá um tapa mais na frente. E o árbitro aponta o centro do gramado. Fim de jogo. Finalzinho, Sandoval. Aos 46 minutos do primeiro tempo. Cidade de Santa Luís. E a bola vai rolar. Para o segundo tempo. Itiúba tem um. Santa Luís também tem um. E a saída de bola vai ser da seleção da casa. Da seleção luzense. Tem bola rolando aqui no Milton Góes. Na cidade de Santa Luís. Olha o jogo. Toca a bola aqui. A seleção Itiúba se administra. Olha o Bill. Dominou. Camisa 8 nela. Olha o Bill. Dominou. Deu um passe para o Eriu. Eriu recebe essa bola. Volta com o Bill novamente. Olha Itiúba no campo de ataque. Olha o Bill. Preparou o gatilho. Vai atirar. Abre jogada. Abriu mal. Chega a melhor seleção de Santa Luís. Dominando a bola aqui no seu campo de defesa. Lá no esquerdo do campo. Chegou aqui. Tenta a ligação direta aqui. Para o campo de ataque. Ali cheia a marcação do Bola. O Bola acabou botando a bola para fora. E aí, Danilo Santos. Com certeza. Com certeza. O jogo que segue, Sandoval. Acabou, Sandoval. Acabou. Itiúba classificado aqui na cidade de Santa Luís. Finalzinho, finalzinho de jogo. Sandoval é Itiúba. Itiúba na final aqui na cidade de Santa Luís. Onde a equipe de Itiúba se classificou pelo placar de 1x1. Mas tendo o jogo em casa vencido há oito dias atrás do placar de 1x0. E hoje, 2x1. E todo mundo aqui, juntamente com a gente, a gente agradece. Olha aí. Briga de torcida. Pessoal aqui discutindo. Pessoal aqui chorando. Não sei o que foi que aconteceu. Mas o jogo procede, né, Sandoval? Boa noite, prefeito Zé do Rádio. Estamos a ouvir para a TV Imagem de Cansanção e DMB Rádio, Itiúba. Boa tarde ou boa noite, Sandoval. Para mim é um prazer saber que depois de tantos anos, Itiúba chega a mais uma final de um campeonato como é disputado a Copa do Cisal. Eu só tenho a agradecer a todos os atletas, a comissão técnica, ao secretário de Cultura, Esporte e Lazer, que é o nosso secretário Douglas. Junto com os demais secretários que ajudaram, que estão aqui empenhados para que a seleção realmente esteja fazendo o que ela conforme está fazendo. Hoje nós chegamos à final. Não foi fácil disputar a classificação para a final dentro da casa do adversário. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui mostrando que Itiúba, acima de tudo, tem potência. Acima de tudo, tem jogadores. Jogadores que sempre se dedicaram. Passamos por momentos difíceis da pandemia. Mas, após sair da pandemia, eu estou aqui hoje realizando o sonho desses atletas, que é mostrar que Itiúba é potência em todo local por onde ela passa. Principalmente dentro dessa área que nós estamos hoje participando, que é a área do esporte. Prefeito, agora é só festa em Itiúba, né? Porque Itiúba está na grande final. Olha, agora é só festa. Ainda não terminou, ainda não ganhamos nada. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós estamos aqui para dar o apoio. Os jogadores têm o direito de comemorar. Porque não se chega a uma final por acaso. E nós chegamos a uma final de uma disputa da Copa do Cisal entre várias seleções. E hoje nós estamos aqui para esperar o resultado de amanhã, para saber quem é que vai confrontar junto com a gente. Então, é chegar em Itiúba, comemorar e dizer para o povo de Itiúba. Itiúba está de parabéns na área do esporte nesse momento. E só temos que agradecer a comissão tecla, agradecer aos jogadores que fizeram por onde. Valeu, está aí ouvindo as palavras do nosso prefeito, o prefeito da cidade de Itiúba. Zé do rádio falou, é para a TV Imagem.